Tem como a gente não imaginar a dor desse pai, né? Não dá pra se colocar no lugar, porque perder um filho deve ser muito difícil. Você se apega com Deus, porque o Senhor tem como plano pra sua família. Agora, perder um filho nessas condições... Deus me livre. Eu não sei. Não sei. Eu não sei se em algum momento da vida esse pai consegue virar essa página. A dor, pra nenhum pai, nem uma mãe, perder o filho seja algo que se esqueça. É uma dor que dura pra sempre. Agora, a depender da maneira como essa pessoa se vai, o coração fica estraçalhado. Durante a investigação, que ela estava desaparecida, ele recebeu a informação de que um corpo tinha sido localizado na caçamba. Ele chegou antes da polícia. É um caso que você fala, meu Deus. E esse negócio aí do diário é impressionante. A Renata Igreja está com a gente ao vivo lá do Rio de Janeiro. Renata, como assim essa menina em algum momento escreveu crimes que ela poderia sofrer? O pai também está tentando entender o porquê que ela pensou sobre esse assunto. Por enquanto, é um mistério, né? É um mistério, sim, Felipe. Mais uma vez, bom dia a você, Dani. Bom dia a todos. A dor desse pai comove a gente. E os novos capítulos dessa história chocam. E agora, essa novidade, né? Esse diário com palavras fortes, né? Um vocabulário muito estranho pra uma menina de 11 anos. Então, esse diário da Sofia, que foi encontrado, então, segundo o pai, por um irmão dela. E aí, o irmão da Sofia entregou essa folha de papel com o seguinte título. Mortes que eu sofreria. E aí, logo abaixo, a Sofia teria listado, né? Alguns motivos pra morte dela. Assassinato, homicídio, feminicídio, latrocínio, estupro, abuso. E logo abaixo, tem um desenho. Um desenho estranho. Parece um boneco segurando uma garrafa. A gente não sabe dizer bem. A polícia, claro, tá acompanhando esse caso e vai periciar. Vai usar, inclusive, esse diário. Esse vocabulário é muito estranho, né? Ele é muito impactante, assim, pra uma menina de 11 anos de idade. Isso, claro, chamou a atenção da família da Sofia e, obviamente, da polícia civil, que, então, vai periciar esse diário, né? Já se sabe, a família confirmou que a letra é da Sofia, usado a lápis, inclusive. Ela fez esse registro ali, a lápis, numa folha de papel. E a polícia, então, agora começa a investigar esse diário pra saber se a Sofia vinha sofrendo abusos e também ameaças. A gente relembra aqui que Edilson Amorim dos Santos segue preso pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver.